Música Olá, está no ar o Boletim TV Algo Informa. A empresa Ford retornou suas atividades na última segunda-feira, 22 de fevereiro, após acordo judicial de conciliação. No acordo ficou estabelecido que por 90 dias haverá garantia dos salários dos trabalhadores e durante esse período não poderá ocorrer demissão. Além disso, ficou acordado desconsiderar as faltas injustificadas dos trabalhadores convocados desde o dia 28 de janeiro até a data da conciliação. Em rede social, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Dica Maçari, comentou sobre o avanço nas negociações. A luta da gente ainda não se findou, até porque dependemos ainda de uma reparação, uma indenização para todos nós trabalhadores justos. É esse compromisso do Sindicato em negociar durante esse período para construir isso. Mas queria muito agradecer a todos os trabalhadores que ficaram de dia, de noite, que foram verdadeiros lutadores e participadores da luta em prol de uma justiça a todos nós que estamos com nossos empregos no fio da navalha e precisando dessa reparação, dessa indenização, para termos um pouco de equilíbrio financeiro durante os anos que virão para procurarmos outro emprego ou outra condição de renda. Quem também comemorou a trégua foi o deputado estadual Hilton Coelho. Todas e todos envolvidos diretamente ou que se solidarizaram com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da FOC hoje têm um motivo para comemorar. A audiência na Justiça do Trabalho resultou num acordo que foi uma vitória de uma batalha, não uma vitória da guerra, mas a vitória de uma batalha é importante. O significado desse conteúdo é muito importante para os trabalhadores porque pôr roubou por três meses posições como a proibição do corte de salários, das demissões e o alarmamento da mesa de negociação em que a movimentação do sindicato, da categoria e todos que apoiam vão na direção de garantir a indenização e a reparação da categoria sobre os mais diversos aspectos de um prejuízo que é colossal a partir da decisão da FOC de saída da Bahia, assim como do Ceará e de São Paulo. Para nós que participamos dessa luta é uma satisfação enorme saber que trabalhadores e trabalhadoras estão no campo obtendo vitórias, que a luta vale a pena e que nós vamos chegar com certeza a uma situação em que a vitória vai se dar, seja da reparação, seja da indenização e principalmente do debate do que vai ser esse parque industrial a partir da perspectiva de afirmação da soberania nacional, do controle desse parque e que ele seja direcionado para uma produção que beneficie o povo brasileiro e não a acumulação de grandes grupos econômicos. Parabéns aos sindicatos metalúrgicos, parabéns às centrais e todas as organizações que participaram desse processo de mobilização. A gente fica por aqui, siga a nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever todos os nossos conteúdos nas redes sociais da TV Alba, YouTube, Instagram, Facebook ou no site al.ba.gov.br. A gente se vê, até mais! A gente se vê, até mais!